Boa noite família da lua cheia, eu estou trazendo para vocês a parte 2 do relato do Daniel, eu vou deixar aqui na descrição o link da parte 1 caso você não tenha visto e também no card aqui em cima. E você que é o inscrito mais corajoso aqui do canal, já mostra sua coragem deixando um like para ajudar o Youtube a divulgar o meu trabalho, e muito obrigado por estar comigo e me ajudar a bater a meta de mil inscritos. Vamos para o relato. O vira-porco me salvou do lobisomem. Apenas uma semana depois do incidente com o vira-porco, eu passei por outro susto, envolvendo o sobrenatural. Chegou o dia do aniversário do meu pai, a festa começou na parte da tarde e iria se estender até a noite. Alguns amigos e familiares de meu pai haviam sido convidados e foram chegando com o passar das horas. Quando eram umas 18 horas, eu saí para buscar uma moça, com a qual eu estava começando um relacionamento. Mas como ela trabalhava de babá, muitas vezes ela tinha que cuidar da criança, até os patrões voltarem para casa. O que geralmente acontecia lá pelas 18h30. Mas às vezes, atrasavam um pouco. Eu ensinei o meu cavalo-baio e lá fui eu. Para minha sorte, os donos da casa já haviam voltado do serviço. Então, peguei a minha namorada. Só passamos na casa dela para ela tomar um banho e trocar de roupa. E voltamos para casa. Foi difícil de se guiar no caminho de volta. Estava escuro. E eu só tinha uma velha lanterna à pilha. Mas ficou mais fácil quando finalmente avistamos a fogueira na casa do meu pai. Tínhamos feito várias fogueiras pelo terreno, para que ninguém ficasse no escuro. Em uma delas, já tinha uma roda de violeiros, cantando modão caipira. Em outra, um grupo de amigos bebendo e contando causas. Eu tremi um pouco quando notei que até Gabriel estava por ali. Não era comum ele estar em festas depois que anoitecia. E agora, eu sabia o motivo. Mesmo assim, ele parecia bastante calmo. E me chamou para perto dele. Junto dele, estava meu pai e também mais uns cinco senhores, que contavam histórias sobre assombrações, visagens e lobisomens. Um deles, chamado Sr. Elias, estava falando. Eram umas nove horas da noite, quando os cachorros começaram a latir. Eu tenho três cachorros, dois deles bem grandes. Na mesma hora, também ouvi um alvoroço no galinheiro. Pensei que podia ser algum bicho, ou na pior das situações, um ladrão de galinha. Daí que peguei minha dois canos, e saí para fora de casa. Caminhei por dentro do cercado, e fui indo em direção ao galinheiro. Quando cheguei onde dava vista para o galinheiro, eu vi aquela coisa monstruosa. Era um bicho grande. Os cachorros latiam, mas não estavam avançando. A coisa estava em pé, e tentava abrir o galinheiro com as mãos. Eu estava a uns oito metros de distância do bicho, e já estava mirando para atirar nele, quando ele percebeu a minha presença, e saiu correndo em quatro patas. Atirei mesmo assim, mas acho que não acertei, porque o bicho continuou correndo, e os cachorros foram atrás. Quando amanheceu, eu vi que os cachorros tinham voltado para casa, e que a tela do galinheiro estava rasgada. Era um lobisomem, e ele está por aí ainda. Por isso, quando vim para cá, também veio junto comigo meus três cachorros, e minha dois canos. Se eu topar com esse bicho de novo, eu não vou errar o tiro. Agora que eu sabia que esse tipo de coisa realmente existe, eu sei que foi um pouco irresponsável da minha parte, organizar essa festa durante a noite. Mas outras pessoas na região, que avistaram o bicho, também estavam por ali, e bem armadas pelo que parecia. Então achei que tudo fosse ficar bem no final das contas. Durante toda a festa, nada de estranho aconteceu. Mas passando da meia noite, a minha namorada resolveu que queria ir para casa. Eu tentei convencer ela, a ficar por ali, mas ela não queria. Até tentei usar o argumento de que tinha um bicho estranho pela redondeza. Mas ela, moça da cidade, não acreditava nessas histórias, que são mais comuns no interior. E eu tive de levar ela para sua casa. Quando estávamos na metade do caminho, uma criatura pulou do meio da mata, para a estrada, bem na frente do cavalo, fazendo o animal levar um grande susto. Com o susto, o cavalo deu meia volta e disparou pela estrada. Mas com o susto que eu e minha namorada levamos, e com a manobra brusca do animal, nós dois acabamos caindo do cavalo. Eu estava tonto demais para me levantar e correr. Levei algum tempo para me recuperar. E quando consegui pegar a lanterna e iluminar na direção da criatura, eu me arrependi na mesma hora. Vi aquela criatura em pé, sobre as duas patas, como se fosse um homem. Mas claramente, aquilo era um monstro. Tinha pelos ralos e uma cabeça de cachorro. Era um bicho negro e muito alto. Minha namorada começou a gritar desesperada. Foi um momento aterrorizante. Eu achei que nós dois iríamos morrer ali mesmo, naquela noite. Mas de repente, surgiu do outro lado da estrada, também saindo do mato, um vulto grande que veio correndo quebrando tudo pela mata. Quando o bicho saiu na estrada, eu reconheci na hora. Era um porco negro, muito grande, com os olhos amarelados e as presas para fora de sua boca. Aquele bicho foi para cima do lobisomem, com uma ferocidade absurda. O porcão deu um golpe com a sua presa, bem na perna do lobisomem, que fez a criatura urrar. Mas ao mesmo tempo, o lobisomem agarrou o porcão pelas costas, com as suas grandes garras, e o arranhou. E deve ter doído, pois as duas criaturas urravam alto. Eu não quis esperar para ver quem iria ganhar. Segurei pelo braço da minha namorada, e saí correndo de volta para minha casa. Passado um tempo, o meu pai, e mais dois amigos dele, nos encontraram na estrada. Ele disse que o cavalo voltou sozinho para o sítio. E então, meu pai chamou seus amigos, e foram ver o que tinha acontecido. Na hora, eu só disse que o cavalo tinha se assustado com um bicho na estrada, e havíamos caído do cavalo. Mas no caminho da volta para casa, contei mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. No outro dia cedo, eu fui levar a minha namorada para sua casa. E para o meu espanto, lá na cidade, enquanto eu ainda estava com ela, eu vi passar do outro lado da rua, um senhor que andava mancando, e com bastante dificuldade para caminhar. Mais espantado ainda, eu fiquei quando percebi que aquele rosto era conhecido. Era o senhor Elias, que estava na festa de meu pai. Eu não vi quando ele saiu da festa. Mas quando eu saí, com a intenção de levar a minha namorada para casa, durante a madrugada, ele ainda estava lá, e quando voltei, ele não estava mais. E na noite anterior, eu tenho certeza que ele não estava mancando. Eu não tive dúvidas de que ele era o lobisomem. Durante aquela tarde, eu passei na casa de Gabriel, para agradecer a ele por salvar a minha vida. Mas ele não estava lá. Ele demorou semanas para aparecer de novo. Mas um dia, apareceu lá em casa, dizendo que iria embora da região. Pois apesar dele ter me salvado, do velho Elias, ele não queria ter rixa com um lobisomem. O velho também não demorou muito a sair da região. Mas eu não confio mais em sair por aí à noite, em locais isolados, sem nenhum tipo de proteção. Pois nesse mundo, existem muitas coisas ocultas, que nós nem conseguimos imaginar. E eu posso não ter novamente, a sorte que tive no passado. Tenham todos uma boa noite, e tomem muito cuidado. Pois nunca se sabe, quais criaturas te observam nas noites de lua cheia. Pois nunca se sabe, quais criaturas te observam nas noites de lua cheia.